A maquiadora Cleia Rosa dos Santos Bueno, acusada de mandar matar o marido, Jandirley Alves Bueno, de 39 anos, em 2016, e o amante Adriano Gino, de 29 anos, no ano seguinte, está sendo julgada através de júri popular no Fórum de Sinop. O júri que foi adiado duas vezes devido à pandemia começou por volta das 8h20. E como há 14 testemunhas e 3 réus, a previsão é que dure de 2 a 3 dias. Estarão presentes no plenário, então somente a juíza, presidente do tribunal do júri, Ministério Público, Defesa e os jurados, testemunhas, acusados, serão todos ouvidos por teleconferência. Além de Cleia, também serão julgados Adriano dos Santos e José Graciliano dos Santos, que confessaram terem matado e enterrado o amante da acusada. A defesa sustenta que a maquiadora não matou o marido e que contratou os irmãos para executar Adriano Gino, com quem ela se relacionava. Na verdade, ela foi colocada numa situação de que ela estava num relacionamento com Adriano. Nunca existia um relacionamento, eles eram ficantes. E ao final dessa relação tóxica, que ela não conseguia sair, porque ele ia na casa dela quando queria, era uma relação extremamente abusiva, teve estupro dessa relação, fruto dessa relação. O fato é, onde foi que ela tomou a decisão de tirar a vida do Gino? Quando ele admitiu para ela ter matado o Jandir Leia. Mas foi só isso, Aisla? Não. Ele já ameaçava matar ela, ele já ameaçava os filhos dela, de fazer mal com os filhos dela. Então, quando ela entendeu qual era o cenário que ela estava vivendo, ele já tinha tirado a vida do pai dos filhos dela, já tinha admitido que tinha praticado esse crime brutal com o pai do filho dela. A investigação começou quando o marido de Cleia, Jandir Leia Alves Bueno, de 39 anos, foi morto em outubro de 2016. Segundo relatos da acusada, eles estavam na residência, quando assaltantes entraram na casa e atingiram Jandir Leia com golpes de faca. A vítima ficou internada por dois meses, mas não resistiu e morreu. As investigações eram de que um possível latrocínio teria acontecido. Porém, no final de 2017, o homem com quem Cleia estava se relacionando, após ter ficado viúva, também foi morto. A partir daí, a polícia começou a suspeitar da participação de Cleia nas mortes. Adriano Gino, de 29 anos, foi encontrado morto depois de dias desaparecido. Ele estava enterrado, junto com sua moto, dentro de uma vala, em uma região de mata, aqui em Sinop. A prova está nos altos, e nós vamos mostrar isso, e isso é muito importante que a sociedade não a veja como a viúva negra que ela foi pontuada todo o tempo. Ela teve sim a participação na morte do Gino, do Jandir Leia Alves. Tchau. 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 Tchau.